Os pescadores locais de pesca da praia precisam de mais e melhores condições de trabalho. A constatação é do Grupo Parlamentar do PICV que esteve esta manhã no local para se inteirar dos desafios que ainda persistem no setor. Desafios que, segundo Paulo Moeda, continuam os mesmos, tendo em conta as várias promessas não cumpridas do governo. No dia do pescador, os deputados do Grupo Parlamentar do PICV visitam o cais de pesca da praia para além de saudarem a classe pelo dia, se inteirarem dos desafios que ainda persistem no local. Hoje é um dia muito importante para esse setor econômico e para toda a gente de pesca. Então, nos está ali, em comemoração ao dia, em loco, e no bem onde é com esses constrangimentos, esses desafios... O constrangimento? Prometeu-lhe um porto com cais novo, que foi concretizado. Esse catene é rastadouro, esse mês de botes, barcos, mesmo botes artesanais, semi-artesanais, esse catene, condições sequer de trata de seus botes ali, nesse cais. Mas ter um área para tratamento de equipamentos que te dão mais segurança na mar. A falta de coordenação e equilíbrio na aplicação das taxas e o incumprimento de promessas por parte do governo, sobretudo no que diz respeito à criação de um mercado de segunda e terceira venda, foram outros aspectos apontados pelo grupo parlamentar do PIHCV. Ciente da importância dos pescadores na vida econômica e social do país, defende Paulo Moeda, mas atenção à classe, afinal, conforme diz, o coração de pescador tem limites. E para não ter a melhor coabitação entre mar, terra e homens, não deve fazer o nosso melhor. E não deve ter o aspecto social, de que é alguém que está ali também, e condições de trabalho. Esse mês tem muito mais condições de trabalho e melhor. De ocupações de longa data e bem conhecidas, conforme Moeda, que o grupo parlamentar do PIHCV vai levar ao Parlamento. Paulo Moeda exorta os pescadores a se manterem firmes e confiantes em dias melhores.